Apresentamos a você o painel de LED P5. Com ele, exiba imagens de alta qualidade em eventos, lojas, espaços publicitários e muito mais. Ganhe o destaque que o seu projeto merece. Sua tecnologia avançada cria uma uniformidade de cores impressionantes, resultando em imagens nítidas. Além disso, é extremamente versátil e fácil de usar. Não perca essa chance. Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse www.mundodelead.com.br para obter mais informações.